Primeira Semana Cultural de Uauá. Dias 15, 16 e 17 de novembro com shows musicais, palestras, exibição de filmes, literatura de cordel, além de exibições de artesanato, fotografia, culinária, artes plásticas e muito mais. Todas as atividades são abertas ao público. Venha você também para a Capital do Bode. Um patrocínio Petrobras. Lei de Incentivo à Cultura. Realização Putz Grilo. Assessoria em Cultura. Legenda Adriana Zanotto